Timóteo Firmino Apaixonando os corações Vai, negão! Pode arrumar as malas E vim morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente Num lugar sem submedida Com uma minicópia sua e outra minha E um jardim de amor Pra gente cuidar Vem, neném Eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim e você diz Também O coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim e você diz Também O coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vai, negão! E pode arrumar as malas E vim morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei Já imaginei a gente No lugar sem submedida Com uma minicópia sua e outra minha E um jardim de amor Pra gente cuidar Pra gente cuidar Vem, neném Eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim e você diz Também O coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim e você diz Também O coração já tá dizendo amém Dizendo amém Música 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 Eu vou deixar você embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Vai, negão Música 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 Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama E quando a gente tá na cama Ele liga Parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu dei uma chupadinha E você arrepiou Música Eu vou deixar você embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Música Música Faz tempo que a gente tá ficando Música E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga Parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu dei uma chupadinha E você arrepiou Música Música Eu vou deixar você embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Música 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 Olha o swing aí negão É Timóteo Firmino Mas ela usa salto 15 E eu só ando de bota Ela é uma patricinha E eu sou vaqueiro da roça Eu me apaixonei Fiz o jogo se verter Ela já tá na vaquejada Só pra ver Ela usa salto 15 E eu só ando de bota Ela é uma patricinha E eu sou vaqueiro da roça Eu me apaixonei Fiz o jogo se verter Ela já tá na vaquejada Só pra ver Um vaqueiro feito eu Um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada Que o seu coração tremeu Ela era uma patricinha Ela era uma patricinha bestinha Dava pra ver E tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu Um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada Que o seu coração tremeu Ela era uma patricinha bestinha Dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Vai no suigão É o Augusto Teclas Ela usa salto 15 E eu só ando de bota Ela é uma patricinha E eu sou vaqueiro da roça Eu me apaixonei Fiz o jogo se verter Ela já tá na vaquejada Só pra ver Ela usa salto 15 E eu só ando de bota Ela é uma patricinha E eu sou vaqueiro da roça Eu me apaixonei Fiz o jogo se verter Ela já tá na vaquejada Só pra ver Um vaqueiro como eu Um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada Que o seu coração tremeu Ela era uma patricinha bestinha Dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro como eu Um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada Que o seu coração tremeu Ela era uma patricinha bestinha Dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Betinho, cravações Vai começar o combate, meninas Timóteo Firmino, negão Betinho, gravações Ah, o que que é isso? As novinha do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual que tem mais talento? Qual a que sabe mais? Qual que tem mais talento? Qual a que sabe mais? Vai no som, engano Vai E vai começar o combate Soca, 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 toma Toma, toma, bate, bate Com vontade Soca, soca, toma, toma Vai Ah, o que que é isso? Ah, o que que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual a que tem mais talento? Qual a que tem mais talento? Qual a que sabe mais? Qual a que tem mais talento? Qual a que sabe mais? Vai no som, engano, assim E vai começar o combate Bora Jefferson Soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade Soca, soca, vai Bate, bate com vontade Olha o som, engano Sucesso do negão Raíssa é rodada Vai no som, engano Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama mal rotada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Mas jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama mal rotada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Então bebe e vem me procurar Tchau, tchau, tchau A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar E no escuro do meu quarto Tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolê pra te esquecer E volto E cada vez pensando mais, mais Mas de mim não sai Mais, mais É um bar pra frente e dois pra trás Ô nega, volta pro seu nego Ô então eu bebo Ô então eu bebo Volta pro seu nego Ô então eu bebo, mulher Volta pro seu nego Ô então eu bebo, mulher A solidão tá me custando caro E os baratos que eu tomando caro E os baratos que eu tomo não dou conta de pagar Seu nego Ô então eu bebo, ô então eu bebo Timóteo Firmino na pisadinha Ai negão É Timóteo Firmino na pisadinha Petinho gravações Fui no forró Tava uma bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim O vai pegou uma novinha no canto Saiu rascando no salão no miudim Com os minutos se ouviu cochichada No agarrado o véio dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio Porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio Porque sabe que aqui tem E eu tô vendo só o chiado Do chineto das novinhas no salão Uhul Fui no forró, tava uma bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim O vai pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do miudim Com os minutos e ovinho cochichado No agarrado, véi, dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véi, vem, tu quer o véi Porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véi, vem, tu quer o véi Porque sabe que aqui tem E essa é pra apaixonar os corações Timote, Firmina, ao vivo Betinho, gravações Saudades de quando a minha pergunta tinha uma resposta E quando respondia oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo É paixão demais Timote, Firmina Saudades de quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo E volta a ser como era antes Olha o swingão aí, meu filho É Timote, Firmina Betinho, gravações Augusto nas teclas E olha ela, olha ela Filha de papaizinho Veio dançar na favela E olha ela Espanjando sedução Sai da sua rebota Pra curtir no paredão Olha ela, olha ela Filha de papaizinho Veio dançar na favela E olha ela Espanjando sedução Sai da sua rebota Pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e vai descendo até o chão E olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esplanjando sedução Sai da sua rebota pra curtir no paredão Olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esplanjando sedução Sai da sua rebota pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Essa vai pra vaqueirama do meu Brasil Alô Ariel e Siel, dois vaqueiros vai testar Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Vejo-te uma princesa, sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem Oh, 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 oh Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu, cantar pra você meu bem Ela montou no cavalo e me convidou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Puxa seu fundeiro Vai negão Betinho gravações Vai Douglas Henrique Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Vejo em ti uma princesa, sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela e vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu, cantar pra você meu bem Ela montou no cavalo e me convidou também És rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Tchau, tchau, tchau Oh, 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 oh E sete motos firme negão E vem assim O amor me pegou E foi de jeito no meu peito Só que eu fiz besteira com ela Eu vacilei até todos os meus contadinhos apaguei Eu mudei meu estado, hoje tô comportado Sou a pessoa certa pra ficar do seu lado E baby não vá Não se vá Baby não vá Tome a senha do meu celular E baby não vá E não se vá Baby não vá Tome a senha do meu celular Lá, 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 lá Simbora, Thiago Firmino Tamo junto Bora, Diel, senhor patrão O amor me pegou Foi de jeito no meu peito Só que eu fiz besteira com ela Eu vacilei até todos os meus contadinhos apaguei Eu mudei meu estado, hoje tô comportado Sou a pessoa certa pra ficar do seu lado E baby não vá E baby não vá Não se vá Baby não vá Tome a senha do meu celular E baby não vá Não se vá Baby não vá Tome a senha do meu celular Lá, 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 lá Vai, negão! Betinho Gravações Olha o som, higão! É o Augusto Teclas Eita, porra! O que ela gosta mesmo é de paredão ligado Cavalo, quarto de milho e desfila no meio do gado Tá nem aí, pra carro importado Prefiro meu chevette e meu jipe cheio de barro O que ela gosta mesmo é de paredão ligado Cavalo, quarto de milho e desfila no meio do gado Tá nem aí, pra carro importado Prefiro meu cheveto e meu jipe cheio de barro Essa gata é boa, essa gata é foda Bebendo e dançando ela é demais E essa gata é boa, essa gata é foda Bebendo e dançando ela é demais Ela tá nem aí porra nenhuma pra dinheiro O que ela gosta é da pisada do vaqueiro Ela tá nem aí porra nenhuma pra dinheiro O que ela gosta é da pisada do vaqueiro Ela tá nem aí porra nenhuma pra dinheiro O que ela gosta é da pisada do vaqueiro, ela tá nem aí porra nenhuma pra dinheiro O que ela gosta é da pisada do vaqueiro, e a pisada é essa Timote Firmino, Betinho Gravações O que ela gosta mesmo é de paredão ligado, cavalo, quarto de milho e desfilar no meio do gado Tá nem aí, pra carro importado, prefiro meu chevette e meu jipe cheio de barro O que ela gosta mesmo é de paredão ligado, cavalo, quarto de milho e desfilar no meio do gado Tá nem aí, pra carro importado, prefiro meu chevette e meu jipe cheio de barro E essa gata é boa, essa gata é foda, bebendo e dançando ela é demais E essa gata é boa, essa gata é foda, bebendo e dançando ela é demais Ela tá nem aí porra nenhuma pra dinheiro O que ela gosta é da pisada do vaqueiro Ela tá nem aí porra nenhuma pra dinheiro O que ela gosta é da pisada do vaqueiro Vai, Doutor Zé Henrique, swingão Ei, tchaca, a moda agora é dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim E forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim E forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim E forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Betinho Gravações É o Estourado É dançar forró beijando 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 Obrigado.